Uh, ela me ligou querendo sexo Brota na base que eu também quero Eu sei que ela quer fuder comigo Então brota, sarra com a xota no bico Mas eu já sei que você é safado Quer sarrar na minha droga e rajada Tô de pé no plantão, de radinho sou sagaz Tiremos tudo, se eles juntam vai Tu lembra do menor, né? Safadex, safadex Que viu você no baile, né? Safadex Tu e paz amiga, é E não a bunda na XRE Eu digo aqui de rajada, tu sarro, mulher É, é assim que é Pega, pega 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 Joga só você, tacê, tu é piramio Mina, eu já tô ligado, tu é sem vergonha O Julio e ele te come na onda do lã Safadex Safadex É assim que é Ela vai pôr baile pra tá na favela Dizem que o meu filho é uma saciça certa Pega, pega, devendo a minha tira, vai ser feliz Senta pros que eu não bailo agora em terra Senta X, parece que rebola Senta gostosa, vai liberar que eu vou te atacar Pega, 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 pega Ela me ligou querendo sexo Brota na base que eu também quero Eu sei que ela quer foder comigo Não, brota, sarra, coaxota no bico Pega, pega, eu já sei que você é safado Pra ficar sarra na minha droga e rajada Tô de pé no pantão deerem, sou sagaz Tiremos com tudo, se eles juntam vai Tu lembra do menor, né? Safadex, safadex Que viu você no baile, né? Safadex Tu e paz amiga, é E não a bunda na XRE Meu dinheiro aqui de rajato, tu sarro no nó É, é assim que é Pega, 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 pega Joga só você, tá, sei que tu é piirão Minha, eu já tô ligado, tu é sem vergonha O Júlio e ele te come na onda do LAM Safadex, safa Safadex Safadex É, é assim que é Ela vem com o baile, ela tá na favela Dizem que eu não quero, mas se acerta ela Eu bebi na minha direita, pra ser feliz Pra sentar pros que eu não bairro, agora em minha 100x Pra se rebolar, sentar gostosa Vai liberar que eu vou te atacar no macetim Vai se rebolar, sentar gostosa Pra ser feliz, eu sei quem você é Tanto do certo pra você botar Traz minha má paquete que é seu vento do ar Pra curar, nem quer ser capaz de ser da inimiga Será que o mapa não fazia o governo existir A mistério do ar Fua, fua, fua Fua, fua, fua